Eu acredito que o Brasil hoje só tem a capacidade de armazenagem de menos de um quarto do tráfego que o Brasil gera em termos de conectividade. Então, nós temos uma política que deve sair do Ministério até o final do mês, que é um regime especial para a data center. Então, ele contempla uma economia tributária, um incentivo tributário, não é uma renúncia pelo governo, porque nós estamos falando de uma atividade que ainda não existe. Então, não haveria um decréscimo no nível de arrecadação, mesmo que esse projeto conte com benefícios fiscais de PIS e COFINS, incidentes sobre a comunicação e sobre a mão de obra, e todos os insumos e materiais necessários para fazer esse investimento em data center. Eu acho que o grande desafio nosso é, efetivamente, corrigir o problema fiscal do país, mas ter em conta a necessidade de planejamento do futuro. Nós não podemos ficar fazendo apenas economia, nós temos que ter um projeto de futuro, nós temos que permitir que haja investimento no país. Até porque, com essa conexão global, se nós, por exemplo, no caso dos data centers, não aprovarmos um programa deste, os vizinhos o farão. A Argentina, até que começou depois de nós, até entusiasmados e estimulados pelas nossas iniciativas, conhecendo o que estamos fazendo, também iniciou o mesmo projeto e já está na frente. Então, o que vai acontecer é, não só nós não teremos mais atividade econômica no Brasil, como nós vamos perder a chance desse crescimento para os nossos vizinhos. Então, os dados dos brasileiros vão estar armazenados na Argentina, no Chile, e por aí vai. Nada contra isso acontecer, mas não porque nós não temos condições de competir. Eu diria que, na minha secretaria, essa é a principal política com impacto, as demais políticas são políticas de inclusão, são políticas de viabilizar a conectividade, como essa, por exemplo, que o ministro chama de internet para todos, que, para esclarecer, é uma tentativa de, flexibilizando a legislação, permitir que a iniciativa privada explore serviços para uma população de baixa renda, população essa residente em localidades remotas, que não são alcançadas e dificilmente serão alcançadas por redes de conectividade. Então, essas localidades, elas estão sendo enquadradas num programa, num regime especial de um programa de governo, de eletrônico de governo, e contam com isenção de ICMS. Mas, para que isso tudo ocorra, vai ser necessário que as empresas entendam que esse modelo de negócio é viável, é rentável, e elas efetivamente desejam explorá-lo. A boa notícia é que a Telebrás já fez esses estudos e entende que o modelo é viável. Acho que, no lado do Ministério, também é importante ressaltar todas as iniciativas já desenvolvidas pela CEPIM, estou vendo o contígio aqui presente, começou com um estudo de IOT, bastante relevante, bastante interessante, e continua com um estudo de desenvolvimento da sociedade digital brasileira, que, na verdade, é o... dentro do qual o IOT é apenas um capítulo, e que também é um trabalho bastante rico. E eu acho que uma mensagem muito importante que eles estão... fazendo agora, chegaram à conclusão, é de que é importante que esse estudo e essa política e essas ações para fomentar a sociedade digital, elas têm que estar no centro do governo. Então, eles falam na criação de um grupo de trabalho, de uma estrutura de governança desse projeto, mas que seja liderada pela Casa Civil. Porque é absolutamente importante que o presidente da República esteja na condução desse processo. Então, acho que é uma mensagem bastante rica. As outras mensagens, nós já estamos trabalhando. Tem um regime especial de data centers, mas também nós estamos reivindicando que o Fistel dos dispositivos de IOT sejam isentados. Eu acho que, sem se conhecer direito a totalidade dos modelos de negócio, e sabendo que esses dispositivos são muito baratos, e sabendo que o faturamento em cima deles é muito pequeno, a nossa proposta é de que haja uma isenção e nós vamos estar colaborando com os projetos de lei nesse sentido. Igualmente, Fistel, no que diz respeito à tecnologia satelital, que hoje, através da banda KA, já consegue concorrer na conectividade em banda larga, a proposta é ter um tratamento que seja igualado ao tratamento do SMP. Outro desafio é colocar, instalar antenas no Brasil. Nós temos uma lei federal bastante interessante, mas até hoje, um desafio bastante relevante e difícil de superar, de ter um modelo que seja largamente implementado e praticado pelos municípios, no sentido de dar eficácia a essa legislação, porque essa infraestrutura vai ser absolutamente essencial para o desenvolvimento do 5G. Então, como seminário, como o tema esse, das políticas, eu gostaria, assim, de dividir com vocês as nossas iniciativas no Ministério, brevemente, agradecer essa oportunidade, cumprimentar a todos e desejar bons trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.